Em Belwood com minha mãe, na sede dos encanadores Meu primo é um herói, queria ser um também Também um encanador, mas seja como for Não tenho dom pra definir quem sou Vou além, andando com o que bem Eles combatem o crime, será que eu sou ninguém? Isso vai mudar hoje, posso pegar esse print pra me errar como se fosse Isso é como o Omnitrix, mas me faz um cara que os finais destrói Eu me tornei um herói, eu sou o... Cláudio 5, um garoto com relógio maneiro Que atira um laser, muito forte e ceseiro Cláudio 5, ele tem muitos poderes irados Um herói E na cidade, quando há perigo, ele combate os inimigos Um super-herói Cláudio 5, Cláudio 5 Quando o relógio ativa, eu viro um herói Com essa armadura, posso acabar com as dores E também com os temores, como eu sempre quis Me ouça bem, o nome disso vai ser Pentatrix Eu posso salvar a cidade igual você Mas depois que eu deitei esse homem, minha matura muda-lo Eu juro que não sou eu, ela se mexe sozinha Escuta, primo Eu vou além com o que vem Com esse relógio vou fazer o pé Lido o manual, consigo manter o controle Agora eu para o mal A girl está ali, vamos atrás dele No fim, no final, ele perdeu pra mim Minha mãe sempre dizia Não precisa de super-poderes pra cuidar de uma galinha Eu vou treinar, ser encanador igual o Hulk Aprender a lutar, você é o melhor do mundo Vou ficar com isso pra mim Porque minha mãe sempre dizia Eu tenho que estar preparado pra tudo Pode ver, eu não tô com o relógio maneiro Que atira um laser, muito forte e ceseiro Cláudio 5, ele tem muitos poderes tirados Um herói E na cidade, quando há perigo Ele combate os inimigos Um super-herói Cláudio 5, Cláudio 5 Cláudio 6, 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 Cláudio 6